15 para meio dia, vamos para o monte, levar as cartinhas em nome do Senhor Jesus, os seus pedidos, a sua oração, o seu pacto, seu voto, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Suas cartas estão comigo, então vamos conversando um pouquinho, tá? Eu vou passar aqui o carro para o obreiro e a gente vai conversando um pouquinho, tá certo? Ó, vamos lá. Pronto, pessoal, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Deus abençoe a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for boa noite, boa tarde para quem for boa tarde e bom dia para quem é bom dia. Amém, glória a Deus. Então vamos para o monte agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, levando seus pedidos. Eu quero convidar você, eu quero convidar você para ir comigo, tá? Você vai comigo, como se você estivesse indo fisicamente. Verdade. Em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço muito mesmo a todos vocês que mandaram suas cartinhas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, sejam benditos, iluminados e abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois bem, a fé é uma força, um poder que você pode utilizar. Se somente as pessoas cultas e poderosas pudessem utilizar a fé, mas é qualquer um, qualquer pessoa, pode utilizar a fé para sair de dentro do buraco. Verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, eu abençoo todos vocês, tá? A campanha das cartinhas, essas cartas, chegaram no mês de abril e maio. E elas foram apresentadas, já no YouTube. Sexta-feira eu apresentei elas. Foi lida o nome de todas as cartinhas. Para você ver, é só você colocar lá, cartinhas do mundo, 2024, abril, maio e abril, 2024. Joios de Assis, aí aparece. Ou você entra no canal, tá? E coloca, vai lá olhando, os vídeos que entraram. Aí você vai ver a apresentação das cartinhas. Então, que Deus abençoe todas essas cartas, todos vocês. Iremos orar agora no meio-dia, porque este é um horário, né? Um horário de orar para a libertação no monte, né? Essa hora de meio-dia é muito boa. Hora de fazer todo o mal. Iremos queimar as cartinhas. Em nome do Senhor Jesus. E o tempo também está colaborando? É, o tempo está colaborando, um pacote de chover, né? É. Então, que Deus abençoe. Vamos lá? Vamos. Bora lá. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas morirão. Suba os montes devagar, teu Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas morirão. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito de Deus. Amém. Todos vocês, todos os membros do nosso canal, sejam tremendamente abençoados, iluminados, enriquecidos com as riquezas do céu. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês, nós estamos no mês de julho, em alguns lugares, em inverno. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho. A palavra de Deus diz, que é a vossa fé que vence o mundo. Mesmo que ela seja do tamanho do grão de mostarda. É, é verdade. A nossa fé é que vence o mundo. Aqui. Bom dia, Pai Chorjo Wilson. A Eliana Maria Lima fala. Que lugar lindo. Marinha de Jesus Ferreira. Bom dia, Pai Chorjo. Eu sonhei com o meu ex. É, eu ri, Cris de Jesus está pedindo oração. Amém. Isso que iremos fazer. Por ela e pelo esposo, Paulo de Farias. Amém. Amém. Que, como é o nome da pessoa aqui? Arlene, Arlene Magna, ela fala. Amém. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho e netos. Amém. Em nome de Jesus, das misericórdia do Senhor. Ontem, a gente terminou, né, a campanha. Foi, dos 21. É, hoje vamos para a campanha de jaguentes. Pode ir lendo. Carelli falou que ligou para você hoje. Carelli ligou, né? Mas hoje não foi possível devido a essa questão das cartas. Isso. A gente vai conversar. Antes de eu entrar no ar, eu vou conversar com você, tá, Carelli? Eliane, a gente está indo no monte, meu amor. A gente está indo fazer a queima das cartas. A Cláudia, a Beatriz, para a oração pelos idosos. Uhum. A Cátia, diz que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. A Carelli está dizendo, tá certo, pastor. Eu vou ficar no aguardo. A Luciana da Costa. Bom dia, paz e luz. Deus abençoe vocês. A ti também, abençoada. Amém, Cláudia. Que Deus te abençoe também. Chiquinho, Eleonis está dizendo, Chiquinho, sua bênção. Deus te abençoe, vim-se. Deus te abençoe. Amém, Cláudia. Que Deus te abençoe também. Calma, deixa a paz. Vai mandando os mensagens. Rosane Ferraro. Ferraro. Pede oração por... Para a filha dela engravidar. Em nome de Jesus. Estamos numa lista aqui de mulheres que querem engravidar. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nós vamos orar e elas vão engravidar. E a gravidez vai ser uma bênção. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Porque Deus é o Deus que faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Luan Silva, ele fala. Bom dia, pastor. Eu quero falar com o senhor. Manda o seu zap para mim. É a primeira vez que entro em seu e-mail. Como é o nome dele? O Luan Silva. Deus te abençoe, Luan. Deus abençoe a todos vocês que estão me acompanhando. Todos que mandaram suas cartas. E vamos levar o nome de vocês agora para o monte. Estamos a caminho para o monte. Querele falou que a carta dela chega amanhã. Pronto. Ok, querele. Pastor. A Cândi fala. Pastor. O familiar meu faleceu. Três dias antes sonhei com ele falando. O nome dela é Graciele Albanese. Em nome de Jesus Cristo, que Deus faça as mulheres que querem engravidar, engravidar. Amém. Quantas não jogam as oportunidades fora, no lixo. O que dói é isso, sabe? O que dói sabe o que é? E muitas vão concordar com o Senhor. Tantas querem. Tantas querem ter seu filho nos braços. Sonhar com seu pacotinho presente de Deus. Os braços, sonhar em teu neném. Passar por hoje a chazão. Enquanto muitas querem, muitas têm essa graça e jogam no lixo. É. Deus há de prover. Prover àquela pessoa que quer ser mãe. É verdade. Em nome de Jesus, nós clamamos a Deus Todo-Poderoso. Ele tem a piedade dessas mulheres que querem engravidar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vão sempre. Vão. Porque grande é Deus. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Cheiro no olho, Karele. Que Deus te ilumine e abençoada. Karele, a gente faz... Alguns dizem que quer conversar, né? A gente vai conversar hoje. Se Deus quiser, tá? Em nome de Jesus. Eu abençoo Karele. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos vocês. Vocês estão aí nos assistindo e acompanhando conosco a nossa ida ao mundo. É. Porque tá na BR, né? É. Em nome de Jesus. Mande sua carta pra sua filha engravidar. E ela vai engravidar. Vai ser uma linda mãe. Vai sim. Em nome de Jesus. Eu tô com uma lista de mulheres aqui que querem engravidar. O Senhor Jesus pode fazê-las engravidar. Às vezes é um inimigo. Como Ana. Pode, vai. É. Ana queria engravidar, mas o demônio não queria que ela engravidasse. Mas ela clamou a Deus. Ela fez um voto a Deus. Fez um voto ao Senhor. E ela teve Samuel. Depois de Samuel, ela teve mais um sítio. Era só uma coisa que veio tentar impedir ela, né? É verdade. Olha aí. A fé é um instrumento que qualquer pessoa pode utilizar. É. A Bíblia nos ensina a ter fé. A fé é aquela certeza. Aquela convicção. Que Deus vai prover. Vai gerar. Vai gerar oportunidades. Vai trazer. Né? A fé nós podemos dizer que é a certeza, mas também é o comportamento. Existe aquela fé que atrai as coisas. Aquela certeza que atrai o poder da atração. Não existe aquela fé que é você vai agir pela fé. É verdade. Você vai caminhar pela fé. Como Abraão. Abraão caminhou pela fé. Ele não ficou parado. Ele sabia que era uma loucura ele sair da casa. Mas aí ele saiu. Então fé. Ela não é apenas um silêncio. Ela é uma atitude. Atitude de... É. Como o próprio apóstolo falou. O apóstolo Paulo. O apóstolo Tiago. Mostra a fé viva. E a fé viva é aquela fé que... Você diz alguma coisa. Sim. Vai pra cima do problema. E luta. Não desista de você. O diabo ele quer que você perca a sua fé. Verdade. Você desista. As situações da vida. A época... Vai atrás. Busca. Cura. Vai atrás. Faz o que puder fazer. E às vezes tenta o que não puder. Pra conseguir. Faz vanto. Faz orações. Clama de joelhos se necessário. Mas não desiste. Muito bom. Muito bom. É. Acreditar em Deus. É. A razão. Da vitória. Cristo nos falou. É a vossa fé que vence o mundo. Então. Em nome de Jesus. Jesus. É. E outra parte na Bíblia fala sobre exercitar a fé. Com certeza. Tem que exercitar. Exercitar a fé. Como você pegar o seu braço e exercitar na academia. Então você pode... É. Mas é exatamente isso. Quando a gente tá na luta. Que a gente tem que exercitar a fé. E mostrar. Deus. Eu tô aqui. Preciso de tu. Me ajuda. Me socorre. Que sem tu eu não consigo. Sozinho eu não vou conseguir. É. É verdade. Então exercite sua fé. Comece a visualizar a sua bênção. E vamos agir. Desse jeito. A Bíblia fala que Abraão saiu da terra dos seus parentes. Como se estivesse vendo o invisível. Verdade. Olha. Ele tava vendo o invisível. Na cabeça dele. Tava vendo o invisível. Então. Em nome de Jesus. Comece a ver a bênção de Deus. Se tem algum empecilho na tua vida. Esse empecilho não é Deus. Tá? É não. A pessoa que Deus não quer. Não. Não tem. Não. Porque assim. Não é questão de Deus não quer. Não. Deus quer. Se Deus prototar o desejo no teu coração. É porque ele deseja também. Então vamos a luta. É. Que Deus aumente a nossa fé. Os discípulos pediram. Deus aumenta a minha fé. Deus aumenta a minha fé. Você também pode pedir. Eu também posso pedir. O bom é que. A fé. Ela não depende de cargo. Às vezes tem um membro que tem mais fé do que o pastor. E. Tem aquele mistério. Vai. A tua fé. Te salvou. Te salvou. Te expiriz todas as horas. Vai. A tua fé. Te salvou. É. A fé não é ilusão. A fé é o poder da atração. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Você dirá. Este monte. Sai daqui. Se joga ali. E ele vai ter o que obedecer. É. Você não acredita no que não existe. É. Agora assim. O demônio ele quer captar a nossa fé. Porque a fé. Ela existe na gente. Independente de Deus. Sabia? É verdade. Independente de religião. Independente de tudo. É. A fé. A Bíblia fala que Deus colocou uma porção de fé dentro de nós. Então todo mundo tem fé. Até gente ruim tem fé. A sua espada espiritual é a fé. Aí quando Cristo curava aquelas pessoas. Cristo se admirava. Cristo. Jesus se admirava com o tamanho da fé daquelas pessoas. Grande a tua fé mulher. Olha. Então a... Ah pastor. Não importa o lugar. Não importa quem é você. Importa que você tenha fé. E quanto mais você usa a sua fé. Mais ela fica forte. Aparança. É. A positividade é algo que Deus quer que a gente tenha. Sempre. Mas o inimigo ele é muito negativo. Para que atraia coisas negativas. Mas Deus manda a gente ter fé. Tenha fé. Acredita em mim. Pastor eu não acredito mais em mim. É aquela coisa. Mas mesmo que você não acredita em você. Acredita em Deus. É aquela coisa. Se alguém chegar para te dizer. Não está difícil. Aí você diz. Não está difícil. Vai ficar fácil. É. Mas as pessoas dizem ao contrário. Sabia? É. As pessoas dizem. Está difícil. Não está nada. Aí os caras dizem. Vai ficar pior. Não fica nada. Vai ficar melhor. Porque existe um Deus. Gente. O diabo não faz o que quer não. Desse jeito. O diabo é todo poderoso. Hã? Deus rasga a agenda do inimigo. Deus rasga exames negativos. Deus te dá saúde. Te dá paz. Então chegou a hora de nós aprendermos a utilizar a nossa fé. É uma questão de sobrevivência. Para sobreviver no mundo vil. Um mundo tão ruim. Nós temos que ter muita fé. Em Deus. Porque a fé é luz. E mesmo essas trevas. Tantos medos. Tantas coisas. O inimigo se levantando. Se a gente perder a fé. Aí perdeu tudo. Verdade. Não acredita em Deus. E vamos para cima. Para cima dos gigantes. Vamos acreditar em Deus. Se a gente não acredita mais na gente. A gente tem que acreditar em Deus. Quando você tem fé. Não existe gigante. Não existe leão. Não existe mal. Não importa. O que importa é você ir. Correr atrás. Voltar e vencer. É. Aí a pessoa diz. Será que eu preguei um prego na mão de Cristo? Porque parece que tudo que eu faço. É o contrário. Mas não é. Não é. Isso são maldições. Problemas. Não é Cristo se vingando de você. De nada. Às vezes até inveja do outro. Às vezes até inveja. Mandinga. Isso. Macumba. Feitiço. Você veio fazer o que aqui nesta terra? Você veio ser feliz. A Elenice dos Santos Barros. Ela pede para apresentar em oração. Mariana Vasconcelos de Souza. E Evaldo Sá Luzia. Tenho legalidade para pedir oração para eles. Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Repete o nome aí. Marina Vasconcelos de Souza. E Evaldo Sá Luzia. Olha aí. Que maravilha. Hoje a madame está comigo aqui. Eu sim. E graças a Deus. Olha nos recadinhos. Nós estamos chegando no monte. Já já a gente chega. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. Espírito, Espírito. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Oi. Oi. A Elenice dos Santos Barroso, ela falou assim. Pai, só fui numa casa carregada com 10 minutos e meu corpo começou a coçar. Na hora, lembrei de Chiquinho. Me benzei com a mão esquerda e mandei o mal sair. E ele saiu. Olha aí. Se você for para um lugar carregado, você tem algumas técnicas para se livrar. Se benzei com a mão esquerda, cruzar alguma coisa, pé, a mão, os dedos. Se for permanecer muito tempo lá, você pode colocar uma moeda no umbigo, água com álcool no umbigo. Tudo isso vai fazer com que essas energias não peguem em você. Verdade. Bater o pé esquerdo ao entrar, bater o pé esquerdo ao sair. Né? É porque tem lugar, tem pessoas que tem uma energia muito forte. E essa energia é ruim. Quando a energia é muito forte e é boa, glória a Deus. Lembrei de ontem. Aí a gente foi na padaria, não foi? Isso, biscoito. Aí o Ciano pegou um biscoito bem gostoso. Aí o Ciano estava comendo biscoito e olhando. Aí uma mulher olhou para o biscoito e o biscoito voou, não foi? Da mão? Sim, voou assim do nada. Eu ainda tentei pegar o biscoito, gente. Não consegui. Ela tentou pegar o biscoito no ar e o biscoito voou. Caiu no chão, não foi? A Rosane Ferreira, ela está perguntando se a prata também serve. É, a moeda tem que ser de bronze. A única moeda que nós temos bronze é de 25 centavos e é de 5. Ou você pode pegar uma roela e colocar no umbigo. O jaspe também serve. Seja qual for o jaspe, tem vários tipos de jaspe. Então, aí você se protege. Porque tem ambientes que são muito carregados. E aí dá essa coceira, dá dor de barriga, dá dor de cabeça. Porque o ambiente está eletricamente carregado com o mal. Olha aqui o monte. Vamos lá. Vamos subir ao monte. Vamos queimar as cartinhas. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a vida de todos que estão assistindo a gente agora ou depois. É. Muita gente vai assistir depois, né? Muita gente vai assistir depois. Aqui choveu muito. Choveu muito. A gente estava esperando, né? Está bonito. Está muito bonito. Então, vamos lá. Vamos subir ao monte. Bora. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 os dois? O que é isso?